Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho de química orgânica, um assunto que cai bastante no Enem, tem bastante coisa para ver. Bom, para a gente começar, o primeiro é legal a gente classificar os carbonos, tá? A gente tem que entender que o carbono pode fazer quatro ligações. Pode não, ele vai fazer quatro ligações, depende de como que vai ser essa ligação. Se for todas ligações simples, tá certo? Ele vai ser um carbono saturado, significa que ele está com o máximo de ligações possíveis que ele podia fazer. Agora, se ele tiver uma dupla, uma tripla ou duas duplas, a gente diz que ele é insaturado, significa que ele poderia abrir mais, tá ligado? Com mais átomos ali. Quando a gente tem um carbono que tem quatro ligações simples, ele vai ter o que a gente chama de hibridização, que é o jeito que ele faz para ter essas quatro ligações. Se a gente for dar uma revisada, a gente vai perceber que o carbono, na verdade, ele poderia só fazer duas, mas ele faz a hibridização para que ele consiga fazer quatro, tá? Isso é uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas é muito importante você saber qual o tipo de cada hibridização. Se o carbono vai fazer quatro ligações simples, a gente vai dizer que a hibridização dele é sp3, usa um orbital s e três orbitais p. Agora, se ele tem uma dupla, a gente diz que é uma hibridização sp2, usa um orbital s e dois p. E se ele vai fazer uma tripla ou duas duplas, a hibridização é sp. Tem a regra da mãozinha, tá certo? Que é bem simples, é um macete que a gente tem, que a gente pode usar. Se o carbono está fazendo quatro ligações simples, olha só, a gente tem três vãozinhos aqui. E se a gente tem três vãozinhos aqui, então a hibridização é o quê? sp3. Se a gente fizer uma dupla, opa, sp2. E se a gente tiver duas duplas, sp1. ou ainda uma tripla, sp1 também, porque a gente só tem um vãozinho. Isso é uma dica para você não esquecer lá na hora. Bom, isso aqui é muito importante para a gente, mas importante mesmo a gente saber um pouquinho de nomenclatura, tá? Na nomenclatura, a gente tem que pensar assim, o número de carbonos que você tem vai ser muito importante para a tua cadeia principal. Apesar da gente ter radicais e funções orgânicas, o mais importante mesmo é a cadeia principal, você saber o número de carbonos que ela tem. Na cadeia principal, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, cada um vai dar um nomezinho. Por exemplo, 1, match, 2, et, 3, prop, 4, boot. Esse é o nome inicial da nossa cadeia, tá? Então, olha só, a sequência fica mais ou menos assim. 1, match, 2, et, 3, prop, 4, boot, 5, paint, 6, et, 7, apt, 8, oct, 9, non e 10, deck. Para você decorar mesmo, você precisaria decorar os 4 primeiros, que é match, et, prop, boot. Porque o resto é igual as copas, tá? O Brasil não é penta? Então, ele é penta, 5 vezes campeão, ó. 6 vezes campeão, hexa. 7 vezes campeão, hepta. E aí por diante. Até 10 é o suficiente para a gente saber os nomezinhos. Isso é bem importante no começo. Cadê a principal quantidade de carbonos? A gente já sabe o início dela. Daí depois vem o quê? Se ele tem ligação dupla, simples ou não. Olha só, se só tiver ligações simples, a gente vai botar o an. Então, ó, metan e o nome da função, o finalzinho da função. Se for um álcool vai ser ó, se for um hidrocarboneto ó, e aí por diante. Então, ó, tem o metano, tem o metanol, e aí por diante. Se tiver uma dupla, a gente vai botar o em no lugar do an, tá? Que é o meinho, então a gente vai botar o em. E se tiver uma tripla, a gente vai botar o in. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque tu pode ter uma dupla ou tripla em qualquer parte da cadeia. E aí a gente tem que numerar, tem que botar qual o número, qual o carbono que está ocorrendo essa dupla ou tripla ali por diante. Isso é uma parte bem interessante da gente revisar. E olha só, para finalizar, a gente precisa saber, tá certo, como que fica dentro das nossas funções. Se a gente não tem função nenhuma, ou seja, não tem um oxigênio ou um nitrogênio na nossa molécula, não vai ter uma função em si. Só tem carbono e hidrogênio. Daí a gente só finaliza com o. Por exemplo, um carbono, mete, não tem dupla. An, final, é um hidrocarboneto? O, metano. A gente terminou um nome. Só que quando tem uma função, é importante a gente saber. Duas coisas que são muito cobradas é você saber identificar a função e saber dar um nome para essa função. E ainda, se possível, você saber as propriedades dessa função. Essa parte vai ser bem interessante. Cola aqui. Olha só, das funções a gente tem o álcool, que é quando você tem um OH ligado a um carbono que só tem ligações simples. Então, ó, álcool vai ser o nome dessa função. OH, carbono só com ligações simples. Se for um álcool, o final do nosso nome vai ser OU, tá? Então, você vai botar o OU e dependendo de onde está esse OH, você vai fazer o quê? Você vai botar um numerozinho. Lembra de uma coisa, tá? Função tem OH, faz ponte de hidrogênio. Tá? Segura aí, aqui a gente tem mais funções com isso. Ó o fenol. O fenol, tu tem um aromático com OH também, muito parecido com o álcool. Não são iguais. Se o carbono que tem o OH é um carbono aromático, está dentro desse anelzinho benzênico aqui, a gente chama ele de fenol. E o finalzinho do meu nome vai ser o quê? Fenol também, tá? A gente vai só dar o nomezinho final de fenol. Agora, se a gente tiver um oxigênio entre dois carbonos, a gente vai chamar ele de éter, tá? E daí o nomezinho dele é um pouquinho diferente. A gente vai dar o nome para a menor cadeia com oxi, tá? Por exemplo, aqui ó, metoxi. E o nome do resto da outra cadeia, tá certo? Que está do outro lado do oxigênio. A gente vai dar só o nome de hidrocarboneto. Metano, etano, propano e aí por diante. Tá? Então a menor cadeia com oxi e a outra cadeia o nome de hidrocarboneto. Agora, no aldeído. No aldeído a gente tem o quê? Uma dupla OH. Isso vai acontecer só na ponta. Ou seja, no primeiro carbono, aldeído, ó, azinho, primeira letra do alfabeto, aldeído. A gente vai terminar com AL. Então, ó, tu tem aí o etanal, o propanal e aí por diante. Tá? Pensa nisso. Agora, se a gente está num carbono que é secundário, tá certo? Um carbono secundário a gente vai ter uma cetona. E o final do nosso nome vai ficar ona, tá? E aqui também a gente tem que cuidar com a numeração, porque não vai ser na ponta, vai ser no meio. Pode ser num carbono 2, 3 e aí por diante. Aqui, ó, ácido carboxílico. Tu misturou. Tu misturou o álcool, né? E misturou o nosso aldeído. Misturou álcool e aldeído. Ou uma cetona no caso. Como é que fica? É um ácido carboxílico. Você vai sempre começar o nome com ácido. Vai dar o nome da cadeia, bonitinho, como a gente ensinou. De vez de finalizar com O, que era do hidrocarboneto, tu finaliza com Oico. Tá? Então, ó, você já deve ter ouvido isso falar. Ó, ó, ácido propanoico, ácido etanoico e aí por diante. Agora aqui, ó, dupla O, O, C. A gente misturou, no caso aqui, o aldeído com o éter. Ó, misturou aldeído com o éter, virou um éster. Tá? Lembra do éter? Tá? Lembra do éter? Eu botei um Ozinho a mais. Botei uma letrinha a mais. No nome também vai uma letrinha a mais. Éster. Tá? E daí ele sempre vai acabar assim, ó. A cadeia que tá com a dupla O, a gente termina ela com o ato. D. E daí, o restante aqui que tá com o oxigênio, a gente vai falar o nome de radical dele. O nome de radical é bem parecido com esses nomes aqui, só que a gente vai terminar de vez de... Ó, se for um radical com um carbono é meti e no final a gente chama de ila, tá? Metila ou metil, tá? Então esses seriam os nomezinhos. Ó, com três carbonos seria propil ou propila. Então aqui, ó, por exemplo, um nome que poderia ter, butanoato de metila. É um caso que a gente teria, tá? Dá uma revisadinha nisso, é bem importante também. E por último a gente tem as aminas, tá? Amina seria o quê? Você tá ligado com nitrogênio, tá? Você tá ligado um carbono com nitrogênio. Daí o nomezinho é amina, tá? Se você, se esse carboninho aqui tivesse uma dupla, tá? Uma dupla O, a gente também tem a função amida, que também termina com esse nomezinho, amida. Agora aqui vai uma coisinha importante, bem interessante no Enem também. Ó, a gente tem que saber o ponto de fusão e ebulição de cada coisa. Isso é bem importante na orgânica. Algumas dicas aqui vão ser bem importantes. Primeiro, compostos que têm o OH fazem ponte de hidrogênio, assim como a amina. A amina também faz ponte de hidrogênio. Esses compostos têm um alto ponto de fusão e ebulição, porque eles fazem a ponte de hidrogênio com a água, tá certo? Ou com eles mesmos e é uma interação muito forte, muito difícil você entrar em ebulição comparado aos outros compostos orgânicos. Tem boa solubilidade em água exatamente por fazer a ponte de hidrogênio também. Então isso é uma dica legal. Agora os outros, ó, o éter, tá certo? O aldeído, a acetona, eles têm o quê? O éster, eles têm uma certa polaridade, tá certo? Eles são poucos solúveis em água. Quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel ele vai ser em água, tá? E um ponto de fusão e ebulição um pouquinho mais baixo do que os outros, tá? Então isso também é uma coisa bem importante de a gente saber. E os hidrocarbonetos, para finalizar, que são os que não têm função, eles não são solúveis em água e tem um ponto de fusão e ebulição muito baixo. E aí Obrigado.